Em qualquer eleição, a vitória ou a derrota de um candidato é parte do jogo democrático. Independente de quem ganha ou perca, o objetivo maior é que o grande vencedor seja o eleitor. Infelizmente, quando candidatos que não amam a causa pública vencem, o eleitor é o grande derrotado. Nesta eleição, precisamos ter a certeza da vitória do eleitor. Legenda Adriana Zanotto